Diga quanto vale, como vai você, qual é mais difícil, dar ou receber? São tantas as perguntas, quanta explicação, seria bem mais fácil abrir o seu coração. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. Diga se é pecado, e o que que é, eu estou virando, ou buscando pé. Você não me ilude, quanto a desibição, já estou morando dentro do seu coração. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. Não, 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 não me deixe louco. Pecado é você, quem enxerga e não quer ver, eu te amo. Pecado é você, quem enxerga e não quer ver, eu te amo. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. Não, 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 não me deixe louco. Pecado é você, quem enxerga e não quer ver, eu te amo. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. A neurastenia, as suposições, causam agonia, afastam corações. A neurastenia, as suposições, causam agonia. A CIDADE NO BRASIL